JÁ PEGÔ, JÁ PEGÔ, TÔ INDO JÁ PEGÔ. JÁ PEGÔ. Música Chega 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 na barca Palmin, o que aconteceu? Tô indo, tô indo, tô indo, pegou! Tô indo, tô indo, pegou! 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 Tô, 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 pegou, pegou! Tô, pegou! Tô, pegou! Paulinho, tá subindo? A porca tá parada aqui, gente. Aqui, tio. Corre aqui. Ali. Onde é que tá que eu tô indo? Que caçadona, pessoal. Cortou os cachorros pra matei a porca. Vem, Jack. Vamo, Jack. Vem, Jack. Aqui, ó. Vem, Jack. Vamo. Vamo, Jack. Uhul! Que não! Eita, tigrinho, velho! Quanto amor que te dá, mate? Vamo, Jack. Mestre, o cachorrado tá cheio de leitão. Você viu aí, pessoal? Quem for inscrito, se inscreve aí, ó. Rasguei o mundo ali, ó. Jack. Ponteiro. Viludo. Cua sozinha a porca, ó. Viluda com o anjo. Jack chegou. Mostrou do que que ele é capaz. Cachorro. Duro demais, cara. Peguei pau nel na coação. Beleza, pessoal? Meu pai matou outra porca ali embaixo. E é isso aí. Vamo lá, bora pro vídeo. Vamo continuar. Continuar que tá cheio de porca aí. É, né, cara? Já foi dois. Duas porcas. Com a minha e do meu pai. Com o meu carlinho, tenta cercar aqui em cima aqui, ó. Os cachorros já deram em outro bando. A gente vai pegar isso na pulada aqui. Acompanha o vídeo aí. Se inscreve lá. Segue lá no Instagram, lá. Não deu nem tempo de começar o vídeo aí. Já foi um. Sete minutos de caçada. Dois porcos. Duas porcas. E é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo. Acorda que eu matei, não deu um pingo. Ah, lá também não deu um pingo. Peladinha. Vai espirrar ali, carlinho. Pra subir. O vilô tá firme. Ixi, o vilô tá... Rapaz, você vai ver. Viu que ele entrou? Vai pau os cachorros, carlinho. Eu vejo. Vem. Perdi a antena. Não foi o que eu acredito. Perdi a antena. Não vai se botar do bolo aí, não acha. Não acha nada. Vem lá, que acha. Marquinhos, você acha que vai por aqui? É, vamos por aqui. Não, vamos lá pra frente. Ok, vai pular. Vai pular pra cá. Não é nenhum ficar por lá de lá? Pode parar aqui, eu vou descer. Não fica por lá de lá. Se pular pra lá, eu vou sair. Fica ali pra você ver. Fica mais atrás. Tá. Fecha a porta. Pera aí. Cachorra, minha, tá aí com vocês. Vem, eu não sei. Paulinho. Olha, o viludo vem lhe montado. Ela tava lá na porca. Se eu der o tiro, ela sumiu. Tem medo de tiro. Ele vai correr lá. É, Valdir, você vê aquele fio do branco acuar. Apoia. Ele, o viludo que levantou e segurou. Tá, Marcos. Oi? Você vê os dois. O viludo da coando e ele. Aquele urvadão era dele. E aquele cachorro teu lá, aquele do zorremelento. Tá com o zorremelento. Aí chegou o Jack e bafou. Não, Marcos. O que tava era aquele bachote. Ah, achei que era fio do branco. Não, porque lá o pai é esse dia. Eu vou experimentar hoje, segunda vez. Ixi, mas você vê ele tocar. Você vê ele coar. Bonito. Deixa a cor na cara do porco. A cor? Não. Caçadão, hein, pessoal? Deu tempo nem de começar o vídeo. Soltou os cachorros. Deu tempo nem de colocar os cartuchos na arma. O viludo já entrou ali. Entrou dando umas trias. O Jack foi atrás. Os cachorros novatos que nós pegou e que nós comprou. Já entrou. Já escutei a porca gritar. Já entrei e travessei lá. Lá piezão que vocês viram no vídeo aí, ó. E matei a porca. Tava chegando a porca. O meu primo gritando. Outra porca correndo. O tigrinho tocando o Eno GPS. A colher tava nele. Tava uns 400 metros de mim. Travessando a estrada. Meu pai correu lá. Fez a festa. Voltando aqui em cima de novo. O viludo é coando. Entrei pra ver se tinha o tigrinho. Entrou. Pegou um toque pra cima. Correndo na beirada da estrada. Meu pai só pegou outra porca. Tá marrou. O cacique veio tocando de baixo. Chegou ali em cima. Coou. Meu primo. Acabou matando o... Isso aí, pessoal. O cacique tá tocando aqui. O cacique não mente, não. Vamos ver o que vai virar. Beleza, pessoal? Isso aí. Se inscreve no canal aí. Deixa o like aí. Segue lá no Instagram, hein? Caçada hoje foi top, hein? 25 minutos de caçada. Quatro porco. Vamos ver o que vai virar. Mas desceu por outro, viu, gente? O cacique entrou, que entrou com a tocha de novo. Só que não triou ainda, não. Aê! Bora, gente! Bora! Mais um! Que mal, tigre! Tigre! Mostra aí, tigre! O cachorro vem vir montado com o outro. Tigre, velho! Olha o cacique ali com o outro. É o cacique, é com o outro. É com quem ele desceu. O que é assim pra der pro rio? Pô, o tigre tava coando aqui. Eu li, eu coando perto de mim. O porco não passou? Ele tá coando lá e passa. Olha o cacique contra o outro. Outra porca! Três! Três porca! Olha o cacique aqui, ó! Vai lá! Olha o viludo! Vai, entra, Paulinho! Entra, Paulinho! Vai, tá coado, Paulinho! Tá coado! Vai, vai, vai! Tá coado! Tá coado! Vai, Paulinho! Tá coado! Tá coado! Que não! Que não! Matou, Paulinho! Dá pra você arrastar? Dá pra arrastar? Vamos embora, então! Vamos, vamos! Cachorrada bruta! Fala pro céu! O tigre não tem boa coelho, não! 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 Tigre vai pular daí pra arrastar! E aí? Nem limpa Francesco! Não sei! Paulinho que matou! Vou deixar um paulinho Oi Oi, pessoal Caçadinha, ó 25 minutos de caçada 4 porcos Cachorrado tá mostrando que sabe Cada dia melhor Tem inveja de cachorro de ninguém mais não, pessoal Tigrinho, viludo Tigrinho, viludo Mostrando o que ele é capaz Isso aí, pessoal Vai se inscrevendo aí Segue lá no Instagram 4 4 Ei, viludo Cê é do caralho, hein, viludo Aquele toque Dava dos caciques entraram O viludo A hora que eu entrei ali, ó Ele parou e saiu O viludo entrou Cachacinho já Raca o mago dele Raca o mago dele Paulinho, mas isso é justo Tem que matar o cachaça, hein? Tem que matar o cachaça É, tigrinho Patinha que eu fiz, hein Tigrinho é foda, hein? Olha pra você que esse cachorro aí é máquina Viu? Chegou na aquação, como é que ele urra? Não entra, Marquinhos Não entra, você viu? Não entra não Mas ele acua de longe, hein? Acua Acua e não deixa o porco correr Perdi, pessoal Até a antena do GPS, aí Que bom Essa porca eu matei do lado de lá Sai, tigrinho Ó, tá mais fácil sair pra cá Calma aí, Marquinhos Que eu tô se piando aqui, ó Não, Carlinhos Tá bem na estrada Pode ficar daí Vamos rastar essa porca daí Caçada rápida Acha que não tinha nada aqui Quatro Não tinha nada Vinte e cinco minutos Tá marcado na câmera Vinte e cinco minutos Quatro porco Ó Isso aí, né, cara Paulinho, o primeiro porco dele, ó Primeiro Dio, Jack, não deu tempo pra você pegar, Jack Você pegou o maior Isso que é o importante A porca eu matei a uns, né? Parou ele? Parou Ele parou, é um? Ele parou Ele, o viludo E o cachorrinho branco E um outro lá E um outro pretinho Manda pra você ver o trigo mais aí Agora vai ser Por isso que eu vim num trio tão fácil E tem mais porco, Paulinho Tem mais porco porque O viludo tá tocando lá em cima É, é que o pai matou Essa porca Três porcas e um cachaça Vamos, Matão Vamos, Matão Mais um A porca e os leitão Esse leitão é dado, a porca O maguelão também entra, não Entra A dor não tem medo de tiro Tá Sei não Você é pai, você diz Você é pai, Zé Vai aí, eu só posso Eita, vai lá Eu só posso 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 Uau Os dois cachorros Os três cachorras com o ano Ele fez assim Não via, não via Debaixo da boca Antiguinho deu uma vestida Ele levantou A área desse Pau, toma Vendo o ouvido Toma Vagabundo Isso aí, né, cara Quatro Quatro porco Vinte e cinco minutos De caçada Caçada mais rápido Mas já fez Isso aí Isso aí, pessoal Se inscreve aí Segue lá no canal, hein, galera Segue lá no Instagram também, hein, ó Vamos lá Caçadinha aí, ó Nós chegou aqui pra caçar Era quatro e quarenta Agora é cinco e dezessete Quatro porco A velada não tá brincando, não Não Chorrinho ali, ó Espetáculo Passezinho ali Pra coação Coando-se Aí, ó Um Dois lá embaixo Aqui, ó Três Com essa porquinha aí Vira ela de lado, aí, Paulinho Vira essa marroa de lado, aí Aí, fica na frente Aí, ó Três Eu não vou, nega pra ele Aí, negado, ó Três aqui, marroa Três marroa Agora A porcona tá lá do outro lado Lá que eu matei Ninguém me deu Onde você não dá gasolina Com a vinte e cinco Miserável Agora quer fazer eu fazer graça Eu vou lá Tem cachorro ali Vamos esperar pra ver agora, pessoal Vamos Quatro porco Vinte e cinco minutos de caçada Vambora E aí, pessoal Porco com a vinte e cinco mil Porco sem pílula Pela aí Porcada encarretada Tem a mãe E os três Marroa Três porcos e um cachaçinho Isso aí Caçadinha mais rápido Mais feita aí agora E com mais porco Pessoal Pessoal Encerrando mais um vídeo aí Caçadinha top aí Que nós fiz aí Caçadinha aí Nem meia hora de caçada Quatro porcos aí Uma porcona Meu pai é uma roa Meu pai duas marroas, né Meu pai cagão aí Duas marroas Bonita, gorda Fia da porca E o meu primo Um cachaçinho É isso aí, pessoal Cachorrado Vocês viram aí Como a cachorrada tá top Então com os equipamentos aí GPS, coleira Acabei de pegar a coleira agora No correio Antes de vir Comprei até um carregador Pra pôr no carro Pra carregar Pra poder utilizar ela Cachorrado aí Veludo aí Cachorro novo Não fez dez caçadas Já tá caçando demais Demais Ele que levantou a porca sozinho Junto com os Junto com o outro cachorro novo lá Junto com dois cachorros novos Levantou a porca O Jack foi lá O cachorro de pega meu Catou, segurou Cheguei na coação Fiz o abate Pô, o tigrim Cacique Juntos cachorros aí Levantaram Esse bando de porca aí Derrubando O cachorrado tá firme Firme, firme Cada dia melhor Graças a Deus Aí, né, pessoal O cachorrado hoje machucou O chá não pôde vim, né Que na última caçada aí O porca abriu ele Aumentou com ele O cachaçal lá Então não conseguiu abater O cachaça aí Tá se recuperando Levando veterinário Feio a cirurgia Tá indo bem A negra também não pode ir Porque ela pariu Pariu lá Dez cachorras, negra Dez cachorras E a carabina também Shaquira Para mais dez Então se você já tá Por enquanto ela não pode ir Tá firme O churrado tá firme O churrado do Valdir tá firme Tamborando de marca O churrado é minha Meu pai também Que tá caçando muito Graças a Deus Então só falta De comprar mais coleira aí Por enquanto tem pouco Vai comprando mais coleira Vai ficar melhor E as caçadas Beleza, pessoal? Como é que vocês tenham gostado aí Não é isso Se inscrever no canal E não, tá? Deixar o like aí E é isso aí Compartilhar o vídeo Um abração a todos aí Tamo junto Falou Até o próximo vídeo E aí